Guerreiros em Debate Meteu uma bola na trave Então foi muito bem nesse jogo Poderia inclusive ter feito mais gols Além dos dois que deixou E aí muita gente se pergunta O Rodriguinho hoje tomou a vaga do Thiago Neves? A resposta é não Porque simplesmente o Thiago Neves não está na disputa O Thiago Neves está machucado O Rodriguinho não ganhou a vaga do Thiago Neves O Rodriguinho ganhou a vaga que o Thiago Neves não disputou Não houve disputa entre os dois O Thiago Neves fez poucas partidas esse ano Teve dois problemas seguidos de lesão Essa semana espera-se que o Thiago Neves volte a treinar com bola Participar das atividades E aí nós teremos uma disputa entre os dois No início do ano se falava muito sobre um esquema de jogo Onde os dois jogassem juntos E hoje parece um tanto quanto evidente Que a equipe tem mais a ganhar Se tiver jogadores pelos lados do campo E um ou outro em campo O Rodriguinho tem um começo muito bom com a camisa do Cruzeiro O próprio Rodriguinho falou em entrevista coletiva Que é o melhor começo dele num time Melhor até mesmo do que o começo que ele teve no Corinthians O próprio Rodriguinho está muito feliz com isso Está empolgado E acredito que pode ajudar ainda mais Assim como eu também acredito que ele pode render mais ainda Principalmente em jogos de alto nível Que é o que se espera dele De ser um cara que chama a responsabilidade O que é o que o Thiago Neves fazia Quando era o camisa 10 da equipe Tinha essa função de camisa 10 Mesmo jogando com a 30 O seu armador O jogador central que chamava a responsabilidade O Thiago Neves decidiu jogos muito importantes Então nós não podemos achar que o Thiago Neves perdeu posição Ele não a disputou O Thiago Neves vai voltar agora Nos próximos semanas E é muito provável que o Mano Menezes Dê oportunidades para ele Principalmente agora na reta final do estadual O Thiago Neves pode entrar por exemplo No jogo contra o América Eu acredito que no jogo de volta Nem tanto no jogo de ida Ou até mesmo um jogo contra o Deportivo Lara Que é o time mais fraco do nosso grupo da Libertadores Para ter uma chance de mostrar que ele merece continuar como titular Porque o Thiago Neves era o titular até se machucar Mesmo com a chegada do Rodriguinho E aí o Mano Menezes vai decidir mais à frente Se o Thiago Neves jogará no esquema Ao lado do Rodriguinho Se ele vai sair para dar espaço para o Rodriguinho O fato é que nós não podemos ser injustos com o Thiago Neves No momento em que nós não tínhamos outros jogadores O Thiago Neves foi muito útil O Thiago Neves assumiu a responsabilidade que ele tinha Pode não ter feito bons jogos Mas ele decidiu vários jogos Em que o Cruzeiro precisou dele Então como dívida por gratidão É muito provável Que o Mano Menezes dê essa chance ao Thiago Neves Até porque num sistema de gestão bem feita Você não tira um jogador Que saiu do time por lesão E barra ele Você não barra um jogador após isso É só ver o que aconteceu por exemplo com o Fábio Foi o que o Mano Menezes disse inclusive Nas coletivas antes do Fábio voltar ao time Que o Fábio não havia perdido a posição O Fábio havia se contundido E por isso saiu do time E aí depois o Fábio voltou Teve boas atuações E manteve no time titular O Thiago Neves vai ter a chance dele E vai depender unicamente do Thiago Neves Ser titular ou não da nossa equipe Eu acredito que o Thiago Neves Apesar de ser um jogador com mais idade do que o Rodriguinho O Thiago Neves já está encaixado no time Tem um entrosamento maior com a equipe O Rodriguinho chegou agora Está entrosando com o time Tem surpreendido Querendo ou não Por mais que esse rendimento do Rodriguinho Seja bom É um rendimento que indica a qualidade técnica que ele tem É uma surpresa Ninguém esperava que o Rodriguinho chegasse E logo nos primeiros jogos rendesse tanto Então nós devemos ter calma com o Rodriguinho E principalmente termos a noção De que o Thiago Neves É um jogador titular do nosso time Que saiu por lesão Então aos poucos o Thiago Neves À medida que ele for voltando da lesão Ele vai ter suas chances E vai depender dele Principalmente agora numa reta final de estadual Uma única partida que o Thiago Neves entrar Pode decidir se ele vai ser titular ou não da equipe Qual vai ser o esquema tático que o Mano Menezes vai adotar Outro reforço que tem ido muito bem É o Marquinhos Gabriel Marcou o primeiro gol frente a Caldense Depois marcou dois gols contra o Patrocinense Inclusive o segundo gol foi um golaço Eu, quando o Marquinhos Gabriel foi contratado Não esperava que o Marquinhos Gabriel rendesse tanto Achei que seria um jogador de compor elenco E ainda fica essa dúvida O Marquinhos Gabriel hoje é um jogador titular? Isso depende do jogo que nós vamos ter lá pela frente Do que o Mano Menezes pensa para aquela partida específica O Marquinhos Gabriel é uma peça do elenco Então ele pode nos ajudar tanto como titular Ou como um reserva que entra no decorrer das partidas O importante é que nós temos um elenco forte Muito mais do que uma briga entre os jogadores De não gostar de algum jogador Eu vejo alguns torcedores dizendo que Não gostam do Thiago Neves porque acham que ele é lento E o Cruzeiro deveria se livrar dele E não é assim que funciona No elenco é importante você ter características diferentes Não tem elenco só com jogadores lentos E também não existem elencos só com jogadores rápidos As duas características são importantes dentro de um elenco O Thiago Neves agrega muito O Marquinhos Gabriel O David O Rafinha Que são jogadores que disputam a posição com o Marquinhos Gabriel O Robinho Que é quem atua pelo outro lado No lado direito Também é um jogador muito importante Então durante o ano Nós vamos ter momentos em que nem todos os jogadores vão estar disponíveis E nós devemos valorizar aquilo que é o nosso patrimônio Que são nossos jogadores Peças do nosso elenco Porque é mais importante ter jogadores bons no elenco Do que precisar de jogadores bons E não ter ninguém Olhar para o banco de reserva e não ter opções Então mesmo que seja como um jogador que entra durante o jogo Um jogador que substitui algum jogador principal do elenco É importante ter boas peças Hoje nós devemos valorizar o fato de que temos um bom elenco Muito mais do que enxutar jogadores Enxutar jogadores do nosso time É importante que nós tenhamos calma nas avaliações Eu tenho a tranquilidade que o Mano Menezes é exatamente um treinador Que tem essa calma para fazer escolhas O Mano Menezes não faz escolhas instintivas Ele pensa bastante nas substituições Ele avalia o adversário E isso é muito bom para quem tem um elenco com grandes jogadores Um elenco vasto como é o nosso Eu acredito que nós estamos no caminho certo O Cruzeiro vem crescendo ao longo da temporada Eu atribuo, por exemplo, o fato de nós não termos conseguido A primeira colocação no Mineiro Ao fato de sermos uma equipe em construção Mas as grandes equipes são construídas ao longo da temporada O próprio Mano Menezes já disse isso Então é importante nós avaliarmos que durante o ano Nós vamos ter várias peças que não vão poder contribuir Ou porque estão na seleção Ou porque estão machucados E o banco de reserva vai ser fundamental Então essa é a minha opinião Eu gostaria que vocês deixassem no comentário a opinião de vocês Contribuam para o debate Afinal, qual vocês pensam hoje que é a equipe ideal para o Cruzeiro Muito obrigado por assistir esse vídeo Um abraço, amigos cruzeirenses E até mais Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro Os melhores momentos As contratações Os gols As últimas notícias Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo No Guerreiros em Debate O que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro O que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro O que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro O que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro O que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro O que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro O que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro O que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro O que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro